Olá consultores, aqui é o Charles retomando a nossa série de perguntas e respostas depois de alguns dias aí mas estamos hoje retomando a nossa série lá do grupo de mentoria, o próximo grande salto da consultoria empresarial hoje eu vou responder a pergunta do Alex Sarr, de Lauro de Freitas, na Bahia e ele pergunta o seguinte já encontrei algumas correntes preconizando que o consultor não precisa necessariamente de formação acadêmica olha, a questão é delicada, mas da maneira como eu vou explicar aqui, eu creio que vai ficar simples de entender como que eu penso a respeito dessa questão primeiro, como é que eu vejo a consultoria, o que é que eu acho que é um consultor, o que é que um consultor é de fato o consultor é um cara que cobra por algo que ele sabe então assim, ele cobra para ser consultado, daí o nome consultoria então isso é que é, na minha visão, o consultor se você paga alguém para se consultar com ela sobre um assunto ou sobre um problema que você quer resolver e você está disposto a pagar para que essa pessoa te ajude eu creio que ali existe uma relação de consultoria e isso então fica claro que, na minha opinião, a consultoria está em todas as áreas do conhecimento eu vou te dar um exemplo aqui da cidade de Marco, no interior do estado aqui do Ceará fica a 200 quilômetros de Fortaleza e lá nós temos o segundo maior polo moveleiro do Brasil o segundo maior arranjo produtivo local o segundo maior APL de móveis do Brasil o primeiro em Bento Gonçalves que eu também tive a felicidade de visitar estive lá, conheci, os caras são realmente extraordinários e o segundo maior polo, o segundo maior arranjo produtivo local de móveis é aqui, na cidade de Marco, pertinho onde eu também já tive a oportunidade de visitar conheço, já fiz trabalhos lá e conheço muita gente ali porque é a região de origem da minha família de onde eu também vim o que que acontece? lá você tem um grande complexo com empresas de grande porte empresas com mais de 2 mil funcionários só na fábrica com uma rede de lojas de mais de 40 lojas em todo o território nacional então são empresas realmente de grande porte empresas grandes, bem estruturadas e o que que acontece? o cara mais respeitado lá quando o assunto é linha de produção arranjo físico para linha de produção de móveis é um cara que não tem formação acadêmica é, amigo meu, conheço ele pessoalmente conheço toda a família é lá da minha região e é um cara que teve ensino médio mas depois de 30 anos trabalhando, atuando na linha de produção atuando na cadeia produtiva de móveis ali na região o cara se tornou super especialista e eu vou te dar um exemplo de um trabalho que eu presenciei ele fazer numa dessas fábricas que a planta foi construída por engenheiros de produção aqui da Universidade Federal do Núcleo de Tecnologia da Universidade Federal o NUTEC os caras desenharam a planta é linda, maravilhosa a fábrica é extraordinária mas bastou esse meu amigo consultor ir lá, atender a um chamado do empresário e ele mudou duas, três coisas ali de lugar substituiu uma máquina sugeriu a compra de outra com essas pequenas mudanças ele conseguiu uma redução de 20% dos custos de produção daquela empresa você imagina o quanto ele fez esse empresário sorrir com uma medida dessa uma medida muito elegante mexeu em pouca coisa e ali ele já conseguiu um resultado extraordinário você consegue imaginar o que é 20% de redução de custos numa grande linha de produção que produz milhares de itens, milhares de imóveis todos os meses é de uma representatividade absurda 20% então a consultoria ela está muito mais relacionada na minha opinião a capacidade que o consultor tem de resolver o problema do contratante onde é que entra aí o elemento polêmico é quando a gente vai falar, por exemplo de consultoria empresarial quando você vai falar de consultoria empresarial existe uma discussão porque a profissão do administrador de empresas que é a minha profissão sou formado em administração de empresas minha carteira é uma carteira já de 98 são mais de 20 anos que eu pago regularmente a minha anuidade sou administrador conheço vários ex-presidentes do conselho regional de administração aqui no meu estado e existe uma luta ali muito grande porque a profissão teoricamente deveria ser protegida pela lei que regulamentou a profissão e somente administradores de empresas teoricamente poderiam ministrar uma consultoria em gestão empresarial acontece que uma lei muito maior que é a constituição federal está lá no seu artigo 1º inciso 4º falando sobre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e isso inviabiliza, por exemplo o conselho regional de administração aplicar uma multa em um médico que deseja botar uma loja de sapatos ele botou lá uma lojinha e ele administra aquilo ou mesmo uma clínica que ele mesmo gerencia é muito difícil para o conselho aplicar uma multa dessa porque existe uma série de outros dispositivos legais de força inclusive maior que abrem precedente para uma discussão uma disputa judicial então nesses casos o conselho nem ao menos se dá o trabalho então algumas profissões a regulamentação já foi pacificada como por exemplo consultoria jurídica somente advogados um advogado ele ministra a consultoria jurídica protegido por uma lei que já foi pacificada é o mesmo para a consultoria ambiental é o mesmo para a consultoria na engenharia civil porque são áreas que a lei já foi totalmente pacificada não é o caso da administração de empresas que ainda há precedente para muita discussão então na minha visão como consultor mais de 25 anos como consultor inclusive como administrador registrado no conselho há mais de 20 anos já paguei mais de 20 anuidades no conselho continuo pagando lá para ter meu registrativo o que é que eu vejo? o que eu vejo é que o mercado quando ele precisa resolver um problema quando o empresário ele quer resolver um problema ele não se importa se você é desse planeta ou se você é de Marte ou se você chega na empresa dele todo pintado de verde ele quer saber se você resolve o problema dele e se você é um especialista e adquiriu essas habilidades e essas habilidades são úteis para resolver o problema do empresário ele vai ficar feliz vai te pagar e vai achar que você fez um grande trabalho exatamente porque você resolveu aquele problema a gente não pode entretanto desconsiderar as habilidades acadêmicas o conhecimento técnico acadêmico especialmente quando se tratam de áreas muito técnicas como a área de TI é impossível que uma pessoa que não tenha conhecimento da área de tecnologia consiga fazer uma consultoria na área de TI ou se você nunca estudou marketing você não sabe nada de marketing não tem como você fazer uma boa consultoria na área de marketing ou na área financeira mesmo é difícil que alguém que não tenha estudado se debruçado sobre os pormenores da área financeira ou da área tributária consiga fazer uma consultoria ali então a experiência acadêmica a vida acadêmica o conhecimento técnico acadêmico ele é muito importante mas a pergunta essencialmente foi se é possível que alguém seja consultor apenas com o expertise sem a necessidade da carreira acadêmica a minha resposta mais simples seria essa sim, é possível sim porque eu conheço consultores que em razão do seu expertise conseguem gerar muito, muito resultado para as empresas que os contratam um outro exemplo também de uma pessoa que eu conheço é um consultor da área de confecção ele atua aqui no polo no polo de confecção de Freixeirinhas aqui no estado de Ceará e é um cara que é muito respeitado e ele não tem grande formação acadêmica então, de fato eu acho que reserva de mercado está com os dias contados eu creio que realmente o que vai fazer alguém performar na área que escolheu atuar é ter as habilidades certas e a capacidade de resolver os problemas para os quais foi contratado para resolver então, por hoje era isso grande abraço e até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri